Eu quero ver quem é que assistiu o debate com a gente. Bastantes pessoas assistiram o debate. Que bacana, bastante pessoas assistiram o debate. Valeu. Várias pessoas assistiram o debate. Valeu. Então, vamos lá. E também várias pessoas querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos entender uma coisa aqui. A gente vai entender uma coisa que eu preciso explicar pra vocês já tem algum tempo. Quando a gente tá falando de política, você sempre vai ter time, né? Você vai ter o time A e o time B, sempre. Você vai ter esquerda e direita, sempre. Então, você precisa buscar pessoas, analistas, que ainda que eles sejam de direita, eles consigam colocar a paixão à parte e fazer uma análise fria pra vocês, tá? Por quê? O que vai acontecer? A pesquisa instantânea no canal da esquerda disse que a Kamala Heres ganhou o debate com 63%. Canal de esquerda. Já no canal de direita, esse aqui da Fox News, ela diz que o Trump ganhou em 70 contra 29%. Então, você repara que no canal de direita, todo mundo de direita tá assistindo. No canal de esquerda, todo mundo de esquerda está assistindo. Então, quando você vê aqui no canal de esquerda, eles dizem que 62% das pessoas acreditam que a Kamala Heres ganhou, é porque a maioria que estavam ali são pessoas que gostam da Kamala Heres. Então, sempre irão apoiar a Kamala Heres, dizer que ela ganhou, ainda que não tenha ganhado. E quando você vai pro canal de direita, como o Fox News, as pessoas gostam do Trump. Então, claro que a grande maioria vai apoiar o presidente Donald Trump e vai dizer que ele ganhou. Ainda que não tenha ganhado, eles vão dizer que ganhou, porque eles gostam do presidente Donald Trump. Por exemplo, eu já vi várias pessoas dizendo que o Trump vai ganhar e vai passar o Ronald Reagan. Quer dizer, isso é loucura, né? Nós todos sabemos que o Trump não vai passar o Ronald Reagan. O Ronald Reagan ganhou em todos os estados, menos Minnesota. E não tem a menor chance do presidente Donald Trump ganhar 49 estados. Impossível, porque não existe essa possibilidade. O presidente Donald Trump é aquele cara que é muito amado, mas também tem uma rejeição muito alta. O presidente Donald Trump é aquele cara que muitas pessoas irão votar pra ele independente do que forem falar. Mas o presidente Donald Trump também é aquele cara que tem muitas pessoas que não vão votar por ele independente do que falarem. Porque existe uma rejeição grande do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Então, as pessoas têm que botar o pé no chão e entender qual é a realidade hoje nos Estados Unidos e no Brasil. Tiraram o coração e começaram a usar a razão para entender essas coisas. Então, essa aqui é a pesquisa da Fox News. Da Fox News, 70% diz que Trump ganhou. Na CNN, 60 e tantos por cento diz que ele perdeu. Então, você não pode confiar em nenhum dos dois. Nem na Fox News que diz que ele ganhou e nem na CNN que diz que ele perdeu. Então, como é que a gente começa a analisar as coisas? A gente começa a analisar as pesquisas que são feitas dentro do canal de esquerda. Porque a gente já sabe, se está no canal de esquerda, então já estão puxando para a esquerda. E analisar os outros números. Por exemplo, vamos a alguns números interessantes aqui. Isso aqui pós-debate. Isso aqui, então você vê que isso aqui é o ABC. ABC é totalmente de esquerda. E o ABC, que é totalmente de esquerda, eles têm aqui uma pesquisa dos Estados Unidos inteira. Então, uma pesquisa nos Estados Unidos do NBC, que é de esquerda, diz que Kamala Harris está com 47% e o presidente Donald Trump está com 44%. Dentro da margem de erro, ou seja, eles estão empatados. Lembrando a você que nos Estados Unidos os votos são estaduais. O voto popular, para Kamala Harris ter realmente uma chance de ganhar as eleições, ela tem que estar com 4 pontos percentuais à frente do presidente Donald Trump, no mínimo. No mínimo, entre 4 a 5 pontos percentuais. Aqui, ela está com 3 pontos percentuais e, claramente, é um pool da esquerda. Então, se a gente entender que é uma pesquisa da esquerda, então a gente pode dizer ali que talvez eles estejam empatados, ou talvez elas estejam com um pouquinho à frente. Mas ela está longe de estar com 4 a 5 pontos percentuais que ela precisa. Aí vamos aqui algumas coisas mais interessantes. Vamos ver. Aqui, quem teve um plano melhor para os Estados Unidos no debate? Quem tem um plano melhor para os Estados Unidos? De acordo com a CNN, um canal de esquerdista, 42% disse que a Kamala Harris teve um plano melhor que o Trump. 32% do canal de esquerda diz que o Trump tem um plano melhor que a Kamala Harris. E 22% diz que nenhum dos dois sabem como resolver os problemas dos Estados Unidos. Quem tem um plano para resolver o problema? De acordo com os esquerdistas Kamala Harris. Quer dizer, o plano da Kamala Harris era dar dinheiro para comprar casa e dar dinheiro para crianças, para pessoas terem filhos. Esses são os dois planos dela. Quer dizer, não tem plano nenhum. O presidente Donald Trump, um dos planos dele é fechar a fronteira, porque fechando a fronteira você consegue melhorar a economia. Aí o plano dele é negociar com todas as tarifas que existem na China e parte do mundo, é negociar a paz na Rússia e a Ucrânia, porque se você tiver paz ali, você sabe que problemas econômicos nos Estados Unidos, eles melhoram. Então, falar de guerra é falar de economia nos Estados Unidos. Então, os planos deles são esses. Então, o plano da Kamala Harris é aquele plano que abre a mente de muito idiota, né? É dinheiro grátis, dinheiro grátis, ajuda. Então, isso não funciona. Então, isso aqui, pesquisas de canal de esquerda, onde a maioria é de esquerda. Mesmo a maioria sendo de esquerda, 33% achou o Trump melhor. Vamos entender. Vamos lá. Olha isso aqui. Confiança no candidato na habilidade de liderar o seu país. Ou seja, a confiança que você tem desse candidato ser um líder para guiar o seu país. Então, de acordo com a pesquisa no programa de esquerda, 32% dizem que a Kamala Harris tem a lot. 32% tem muita confiança na Kamala Harris. O Trump, 36%. Lembrando que é o mesmo canal que disse que Kamala Harris ganhou o debate com 62%. Mas, desses 62%, 32% diz que Kamala Harris é melhor, mas 36% diz que Trump é melhor para lidar o país. Aí, no caso, sum, sum seria algum. 22% diz que a Kamala Harris tem alguma habilidade. 18% diz que o Trump tem alguma habilidade. E aí, nenhum dos dois, 46% dizem que nenhum dos dois, não tem confiança em nenhum dos dois, de ter a habilidade de lidar o país. Eu falei para você que o presidente Donald Trump tem uma rejeição muito grande. Então, 46% acha que nem o Trump, nem a Kamala Harris tem condições de lidar o país. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui hoje no nosso canal. Uma pergunta rapidinho para vocês. Então, voltando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Essas são as pesquisas do canal de esquerda. Canal de esquerda. Então, dizem eles que 62% dizem que a Kamala Harris ganhou. Mas quando você pergunta se tem confiança no Trump ou na Kamala Harris, 36% dizem que confiam no Trump, 32% dizem que confiam na Kamala Harris. Alguma confiança a Kamala Harris tem mais do que o Trump e nenhuma confiança nenhum dos dois tem. E agora, uma pergunta para vocês agora, que está todo mundo funcionando. Vamos lá. Uma pergunta para vocês. Honestamente falando, sem coração. De todas as questões, de todas as pautas que existem nos Estados Unidos e no Brasil, pensa comigo agora, pensa comigo. De todas as pautas que existem hoje no Brasil, nos Estados Unidos, para o povão, não necessariamente para você. Qual pauta você acha que tem a maior importância na cabeça da população brasileira e na cabeça da população americana? Você acha que economia estaria entre qual? Vamos botar a economia. Se você fala, Fábio, na minha opinião, economia é o mais importante. Se você acha que a economia é o mais importante, coloca um. Se você acha que a economia é o segundo mais importante, bota dois. Se você acha que a economia é o terceiro mais importante, bota três. E vai botando. Até você, de um a dez. Aonde você acha que está a economia para o povo brasileiro, para o povo americano, quando você olha para a economia do país, qual a importância você dá a isso? Não necessário o seu lado pessoal, mas o que você acha? De um a dez, qual é mais importante para a maioria do povo, na sua opinião? Olha o número que as pessoas colocaram. Número um. A grande maioria. Concordo com vocês. Olha a pesquisa sobre a economia no canal da esquerda. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Economia. Olha a economia. Olha a economia. Quem faria melhor economicamente? Quem seria melhor para a economia? Antes do debate, 37% achavam que é Kamala Heros, 53% achavam que era o Trump. Depois do debate, 35% acham Kamala Heros e 55% acham o presidente Donald Trump. O presidente Trump tem 20 pontos percentuais à frente da Kamala Heros quando se fala de economia. Pessoal, no canal da esquerda, pesquisas de esquerdista. Pesquisa de esquerdista. Então, por exemplo, quando você observa esse número aqui, eu tenho que entender que, cara, isso aqui é uma notícia muito boa para o presidente Donald Trump. isso aqui é uma notícia muito boa com o presidente Donald Trump. 55% contra 35% em um canal de esquerda. Cara, é um número assim esmagador. Esse aqui. que trouxe para uma conclusão. Eu acho que é importante lembrar que nós votamos pelo líder do nosso país e não quem gostamos do mais. Então, o rapaz perguntou para ela o que você viu que possa ter mudado a sua opinião. Então, são pessoas supostamente independentes que estavam assistindo o debate. Então, ele pergunta para ela o que pode ter mudado a sua opinião, você viu alguma coisa e ela está falando aqui, aí ela vai dar a resposta dela. Nós estamos aqui para ver quem vai ajudar o nosso país e não necessariamente quem vai ser convidado para o nosso casamento. Então, a gente está julgando aqui para ver quem é desses dois que fará o nosso país melhor. Ou seja, a gente está querendo saber quem vai fazer o país melhor. Eu não estou procurando um amiguinho, não estou procurando um pastor de igreja, não estou procurando alguém que vai se convidar para o meu casamento. Eu quero saber desses dois quem vai me ajudar. E nós estamos numa situação muito única, única. Porque nós tivemos os dois candidatos. O presidente Donald Trump era presidente e a Kamala Harris era vice-presidente. Nós já vimos os dois. E nós conseguimos ver o que eles fizeram, porque os dois já tiveram no poder. E quando eu olho para a Kamala e eu olho para o Trump, a realidade é que a minha vida era melhor quando o Trump era presidente. A economia estava melhor, a minha vida estava melhor. Cara, a menina começou a falar toda a verdade. Entendeu? O que ela está falando aqui? Ela está falando exatamente da economia. A minha vida estava melhor, os juros estavam mais baixos, as coisas estavam melhor. Então, olha o que ela está falando. Isso aí para a CNN, imagina. A inflação estava mais baixa, a economia estava melhor, as coisas estavam muito melhores, tudo estava melhor. E a administração da Kamala Heros não tem sido muito fantástica, não tem sido nada fantástico. E ela diz que ela vai consertar os problemas que a administração dela causou, mas eu não sei se eu consigo tomar esse risco. Eu não sei se eu posso me arriscar em colocar a Kamala Heros de volta. Então eu acho que a CNN conversando com essas pessoas que estavam ali supostamente independentes e falando isso, o mais interessante, pessoal, se você for procurar isso aqui na internet, isso aqui, você não encontra em lugar nenhum. Eles esconderam. A CNN escondeu isso aqui. Você vai ter que procurar muito para encontrar essa pesquisa que eu tive que assistir o vídeo, tirar uma foto para guardar, porque eles já tiraram do vídeo deles. Você não consegue mais encontrar. Você vai encontrar algumas matérias dizendo isso, mas lá embaixo eles começam a dizer que a Kamala Heres é sensacional, que a Kamala Heres é 63%, achou que ela foi melhor, blá, 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 e lá embaixo ele escreve assim, mas 55% acha que o presidente Donald Trump é melhor na economia, mas essa foto aqui, que eu tenho aqui guardada, eles tiraram já do canal deles, você não encontra mais, pode até encontrar, mas você vai ter que procurar muito, eu já procurei pra caramba e não consigo encontrar de novo, graças a Deus eu tomei a foto, porque se você não tomou a foto, você não encontra mais.